Oi pessoal, tudo bom com vocês? Espero que estejam maravilhosos. Hoje eu vim com um roteiro todo especial para vocês, um lugar que eu amo, um estado que faz parte do litoral nordestino. O litoral nordestino é um dos meus preferidos, então vale a pena conferir. Se você quer ir para o Rio Grande do Norte economizando bastante, continua assistindo o vídeo, tá bom? Eu dividi o roteiro em 4 dias, mas se você tem mais disponibilidade e pode ficar mais tempo, vai ser muito legal para você também. Bom, então a sua chegada. Se você vai de perto, se você mora perto do Rio Grande do Norte, minha sugestão é que você vá de carro. Se você for de ônibus ou de avião, aluga um carro lá, porque você vai otimizar muito mais o seu passeio, vai sair muito mais econômico do que você contratando uma agência de turismo. Agora sim, tem alguns passeios que eu vou falar aqui para vocês que vale a pena você contratar a agência, que são lugares longe ou que só entra a bumbi, tá bom? Mas com um carro particular, você faz o seu roteiro e fica o tempo necessário que você precisar naquele lugar. Não fica dependendo de agência que eles ficam olha, você só tem 20 minutos para ficar aqui e em seguida a gente vai para outro lugar. Então você aproveita muito mais se você estiver com o seu próprio carro, tá? Ou o seu próprio carro ou você aluga, que também é uma boa opção. Em relação à hospedagem, você pode se hospedar na Praia de Ponta Negra ou na Praia dos Artistas, que é vizinha e também é bem próximo. Também tem uma costa, a Via Costeira, que são vários resorts e hotéis muito bons para você se hospedar. Ficando em uma dessas três praias, em um desses três locais, é o local mais viável para você e próximo a tudo. O que é que faz você escolher um desses lugares? O valor da hospedagem. Então se você encontrar uma hospedagem que seja mais em conta em Ponta Negra, é a praia principal de lá de Natal, tá? Se não, você pode ficar também na Via Costeira ou na Praia dos Artistas. Vale a pena em qualquer uma dessas localizações. Quem vai dizer é você, tá? Bom, em relação à alimentação, há muitos lugares bons para você comer, tá? Tem muitas feirinhas, tem muitos restaurantes bons em conta lá. Não é tão cara a alimentação lá em Natal, tá? Então vamos partir para o nosso roteiro. Primeiro dia. No primeiro dia, você vai fazer o check-in no seu hotel apenas de 2 horas da tarde. Então qual é a minha dica? Você aproveitar logo cedo, amanhã. Então pela manhã, você vai conhecer o maior cajueiro do mundo. E ele é lindo, enorme. Se você tiver sorte, você ainda vai conseguir chupar um caju do pé. No dia que eu fui, tinha um caju e meu esposo conseguiu chupar. Eu vou botar a foto aqui para você, tá? E lembrando que eu vou deixar o roteiro completo com as fotos lá no blog. Aqui embaixo, eu vou deixar na descrição do vídeo o link do blog. Porque você clica e vai direto para lá ver todo o roteiro com as fotos, tá ok? Depois da sua visita no maior cajueiro do mundo, você vai para o seu hotel fazer o check-in. Depois do check-in feito, você pode se organizar, descansar um pouquinho, se acomodar e seguir para o forte dos reis magos. Lembrando também que é importante você conferir os sites dos pontos turísticos que você quer ir. Para ver previamente os valores do ingresso e os dias e horários que são abertos de funcionamento. Para que você consiga fazer tudo conforme os horários e dias previstos. Para não ir e perder o seu tempo quando chegar lá e estiver fechado, entenderam? Então, se liguem nisso, que é muito importante, tá bom? Na hora de montar o seu roteiro. E aí, depois que você for no forte dos reis magos, logo ao lado, assim. Quando você chega nele, dá para você ver a ponte linda, Newton Navarro. Que, se eu fosse você, foi o que eu fiz. Assim que eu saí do forte, eu tirei uma foto nela. Porque você pega o cor do sol assim e fica linda a sua foto com a ponte assim do lado, sabe? É linda, vale a pena. E em seguida, você pode ir para o shopping do artesanato. Lá também tem vários restaurantezinhos, lanchonetes, que você já pode se alimentar e economizar. Que é o principal do nosso roteiro. Em seguida, você vai para o seu hotel, tá ok? No segundo dia, minha sugestão é você fazer o passeio de buggy pelo litoral norte. Sim, tem um passeio maravilhoso e eu sugiro o buggy por quê? Porque nesse dia especial, no litoral norte, tem as dunas. E aí, você não pode ir de carro, subir nas dunas. Então, tem lugares maravilhosos. Você contrata o pacote com a agência e aí você passa o dia inteiro. Vale a pena, porque eles pegam você de manhãzinha no seu hotel e só deixam você no final da tarde. Uau! 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 Obrigada! Obrigada! Obrigada, irmã! Obrigada! E aí, você tem que levar mais um pouquinho de um barco. Ó o palco. Então, uma dica, leve camisa de proteção solar, protetor solar, boné se você quiser E água bastante, porque é muito quente o sol lá do Rio Grande do Norte Então é bom você se hidratar e se proteger do sol Já que você vai um passeio de bugue, você fica exposto também no sol Então vale super a pena E aí você vai conhecer lagoas, praias, dunas E cada parada nas dunas tem coisas pra você fazer Tem esquibunda, tem vários passeios lá Tirolesa, e aí você vai amar Vai ser um dia, assim, realmente de aventura E você pode escolher o passeio de bugue com emoção ou sem emoção Prefiram com emoção, que é muito mais divertido, tá bom? Sim, lembrando, outro detalhe, que você paga o valor do bugue, passeio E cada parada você vai ter que pagar pra fazer as atrações que tiverem no caminho, tá bom? Você vai passar por dromedários, você vai passar por todas as atrações Se você quiser fazer, você paga por fora, tá? Outra coisa, você pode pedir pra o seu bugueiro Incluir no roteiro, se já não for incluso, o aquário O aquário de Natal fica logo no caminho pra quem vai pro litoral norte Então, você pede pra ele fazer logo a primeira parada no aquário O aquário vale super a pena Lá tem um aquário que você pode pegar no tubarão No tubarão lixa É muito legal, eu fiquei morrendo de medo Mas eu tive que botar a mão nele pra, pelo menos, tirar uma foto E foi super emocionante, valeu super a pena Então, não deixe de fazer esse passeio Em seguida, quando você voltar, você vai estar cansada Então, você pode ir lanchar lá perto do hotel, onde você estiver E descansar à noite Já no terceiro dia, a minha opção é litoral sul E aí, você vai também amar Dá pra fazer de carro Mas só que as praias são um pouquinho longe E aí, você pode optar de fazer o passeio de bugue Ou fazer de carro Minha dica Caso você venha de onde eu sou De Pernambuco Aí, você faz o quê? Você inverte o passeio logo no primeiro dia Ou você passa um dia lá no litoral sul Ou quando você vier de manhã Antes do cajueiro Você passa na praia de Pipa Agora sim É uma sugestão Porque eu gravei um vídeo E eu vou postar aqui de um roteiro em Pipa Porque lá em Pipa tem várias praias Tem várias coisas legais pra você ver E é um roteiro assim, especial Que eu indicaria ficar mais de um dia Mas se você só tem um amanhã Que é um passeio rápido Então, e economizar dinheiro Então, você pode fazer isso Você vindo de Pernambuco Seu caminho vai passar por Pipa Antes de chegar em Natal Então, você vai lá Para na praia do centro Faz o passeio de lancha Pra ver os golfinhos Na Baía dos Golfinhos Toma um banho e vem Passa no cajueiro, tá? E aí, você não passaria o dia Esse terceiro dia Mas, se não Você pega esse terceiro dia inteiro Pra fazer o passeio de bugue Pelo litoral sul Também vale super a pena É muito gostoso Lembrando que esse roteiro Dá pra você fazer de carro, tá? Nesse terceiro dia Caso você prefira fazer o roteiro Do litoral sul à parte Que são as praias de Pipa E as próximas de Pipa Tipo ao sul Praia do Madeiro, entre outros Você pode aproveitar esse dia Pra fazer um opcional Que eu coloquei no roteiro Como opcional Eu não fiz Mas, vale a pena Se você quiser É passar o dia em Maracajá 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 É um lugar Mais distante De Natal Então, você pode Contratar a agência E vai lá Lá tem piscinas naturais Você pode fazer mergulho Então, é um lugar bem legal É um passeio mais Despendioso Então, você faz Se você quiser É opcional, tá? Nesse dia também Como opção Você pode fazer um city tour Eu, particularmente Como eu digo em todos os meus vídeos De roteiros Eu não gosto de fazer city tour É assim Conhecer prédios históricos Essas coisas Eu não gosto Então, eu faço só os pontos Que me interessam mesmo Esse city tour Fechadinho Não Aí, no quarto dia Sim, eu faria um city tour Mais para os pontos Mais turísticos E não históricos Que seria A praia de Ponta Negra Que é a mais famosa De lá De Natal Onde fica o Morro do Careca Então, a praia é linda Limpa Apesar de ser uma praia Centro Assim, bem no centro da cidade E aí Você vê ali O Morro do Careca Antigamente Se podia subir no morro E fazer tipo Uma descida de esquibunda Sabe? Mas hoje em dia Não pode mais Não é permitido Já um tempo Para a preservação do morro Tá? Então, você pode Tomar banho Com aquela vista maravilhosa Do Morro do Careca Aproveitar para tirar Bastante fotos Você pode Passar num relógio romano Ele é um relógio No chão Fixo De pedra Redondo E ele Que marca a hora É pela sombra do sol Então, de acordo com a sombra Que o sol vai fazendo Nele É que vai dar a hora É super interessante O relógio Ele é enorme Eu vou deixar uma foto Aqui para vocês verem Então, vale a pena Lá rapidinho Só para parar E tirar uma foto Em seguida Você volta para o seu hotel Organiza a sua vida Faz o check-out E segue para almoçar No Mangai O Mangai é um restaurante Delicioso Maravilhoso O ambiente É todo característico De nordeste mesmo Bem rústico É muito legal Toda vez que eu vou em Natal Eu tenho que ir nesse restaurante Ele é self-service E você escolhe O cardápio é imenso Imenso, imenso De comida nordestina Mas não é qualquer comida nordestina É comida boa Então, se você quiser ir Vai lá Nesse dia Vale a pena Você gastar um pouco mais Para se alimentar muito bem Nesse restaurante Então é isso Esse roteiro de 4 dias No Rio Grande do Norte Se você gostou Dá um joinha Tá? Compartilha com seus amigos Se inscreve aí no canal Ah, se ficou com alguma dúvida Coloca aqui nos comentários Que eu vou ter um prazer enorme De poder responder As suas dúvidas Tá bom? Um beijo E até a próxima Tchau, tchau 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 Tchau